A indústria bélica do Brasil A indústria bélica do Brasil é uma das mais importantes do mundo, possuindo uma gama variada de fabricantes de diversos equipamentos militares, armas de fogo, munições, mísseis, aeronaves, blindados e explosivos. É responsável por um faturamento anual aproximado de 1 bilhão de reais e pelo emprego de cerca de 40 mil pessoas. De 1975 a 1985, o Brasil tornou-se um dos poucos países a simultaneamente produzir aeronaves, artilharia, blindados, sistemas de navegação em radar e navios de guerra. Atualmente, o maior exportador militar do Brasil é a Embraer, que exporta anualmente seus aviões Super Tucano em versões militares e de treino, a linha IRJ com alterações militares e seus cargueiros KC-390, seguido de empresas como Relibras, fabricante brasileira dos helicópteros da Airbus Helicopters, na Avibras, fabricante de mísseis, foguetes e sistemas de lançamento e também fabricantes de armas de fogo leves, como a Taurus. Se você gosta de temas militares, conheça o World of Warships. Link nos comentários.